Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O consulado do Inter de Tapes promove no próximo domingo, 30 de outubro, o almoço festivo com a participação de diversas personalidades do Esporte Clube Internacional e com o show de Machado e Marcelo Dutche. Queremos contar com todos os amigos, a presença de todos vocês, no CTG Província de São Pedro, certo? Domingo de Atreta. Música Eu vou botar a nega velha para dormir, a minha bomba chapreta e meu paletó vou botar. Eu vou saindo de fininha, vou sumir, pegar o rumo no baileu para a mulherada, eu vou dançar. Ah, esperamos por vocês lá, gauchada. E os espectadores da Lagoa TV têm uma oportunidade única. Envie agora mesmo um vídeo para o WhatsApp da Lagoa TV no número 99303734 dizendo por que você merece ganhar o ingresso para o almoço do consulado do Inter e participe do sorteio que ocorre nesta sexta-feira, 28 de outubro, aqui na Lagoa TV. Não esqueça de informar o seu nome completo, idade e bairro. Essa promoção é exclusiva da Lagoa TV e te leva para o almoço do consulado do Inter. Então, Colorado, garanta logo o seu ingresso. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter. Lagoa TV e te leva para o almoço do inter.